E aí galera, tá começando mais um programa Deta na Moral todo sábado, seis e meia da tarde aqui na nossa TV Santa Cecília com mais 19 reprises, tanto aqui na TV Santa Cecília quanto TV Condição de São Vicente, Praia Grande, YouTube, Facebook, Instagram Sinal de Fumaça, Tambor, em qualquer formato digital tem um programa na moral Música Transcrição e Legendas Pedro Negri